O Everton no meio do gol, autoriza o juiz, primeira cobrança, valendo uma vaga nas quartas, Copa do Brasil, Maicon devagar, parou, bateu, gol! É do Grêmio, Maicon! O Everton foi no canto certo, Maicon pede o grito da galera, pede o grito do torcedor gaúcho! A cara foi no alto, ficou mais difícil pra ele. O Eleno, zagueiro muito experiente. Dá uma olhada na situação do gramado, tá um tanto careca ali na marca do pênalti. Marcelo Groi falando, agitado, tá no meio do gol, toma muita distância o Thiago Eleno, será que vem pancada, será que vem bomba? É a primeira cobrança, lá vem Thiago Eleno, bateu o pênalti na força! Gol! É do Atlético Paranaense, bateu o Eleno tudo igual, a meia altura no meio do gol. Problema que raramente o goleiro fica parado no meio do gol, né? Ele prefere arriscar, né? O Thiago Eleno foi no básico, né? Lagueiro, bico no meio do gol, deu certo. Vem pra cobrança Edilson. Grêmio optou por dois jogadores de experiência pra abrir a sua sequência. Edilson batendo o segundo pênalti pro Grêmio, por enquanto, um a um. Normalmente é na força também. Lá vem Edilson, toma a distância, Edilson bateu o pênalti na força! Gol! É do Grêmio! Edilson firme, alto! Na força tem que ser alto, Lédio. Bater no meio do gol, como bateu o Thiago Eleno. Acho que essa aí foi até melhor que a do Thiago Eleno. Bem melhor. Essa não deu pro Everton, não. Edilson coloca o Grêmio na frente mais uma vez. Grêmio dois. Atlético um. Aí a paixão do torcedor do Grêmio! Vem aí o menino João Pedro. Valendo uma vaga nas quartas. São garotos batendo pro Atlético Paranaense. Lá vem João Pedro. Partiu pra segunda cobrança. Grói pegou! Defendeu Marcelo Grói! O Grêmio está na frente. Dois Grêmio, um pro Atlético Paranaense. Perde a cobrança João Pedro. Grói apontou o canto, saltou e pegou. O que a gente falava, era a chance dele dar a volta por cima no mesmo jogo, na mesma noite. Falhou no gol do Atlético, no gol da vitória do Atlético, no tempo normal. E vai se consagrando nos pênaltis. Grêmio vem pra terceira cobrança. Pode conseguir alguma tranquilidade nessa disputa com o Wallace. Wallace e o Everton são campeões olímpicos. Treinaram juntos um bom tempo com a seleção. O Everton está apontando pro seu canto direito. O Wallace vem pra cobrança. Bateu o Wallace e o Everton pegou! Ele apontou pro canto e pegou! O Everton defende a terceira cobrança do Grêmio. O Atlético pode empatar de novo a série. O Wallace perdeu! O Everton pega o pênalti pro Furacão. Bateu mal demais o Wallace. O momento não é bom. Voltou muito mal da seleção olímpica. E não conseguiu se encontrar, né? Não conseguiu se reencontrar depois que voltou do Ouro Olímpico. Vem pra cobrança, Otávio. Valendo uma vaga nas quartas. Tiros livres da marca do pênalti. Grande disputa. Emoção até o fim. Copa do Brasil bombando no Sport TV. No confronto Grêmio e Atlético Paranaense. A cobrança é de Otávio. Grói já pegou um pênalti. Otávio toma muita distância. Grói se movimenta. Otávio bateu o pênalti. Grói de novo! Marcelo Grói! Ele pega outro pênalti pro Grêmio. Grói com a perna esquerda. Marcelo Grói sensacional! Grande defesa do goleiro do Grêmio. Agora ele foi o Marcelo Grói decisivo. O ídolo da torcida do Grêmio, né? Deixou a perna. Goleiro do Atlético da seleção brasileira do Tite. Cobrança do habilidoso Douglas. É a quarta batida para o Grêmio. Lá vem Douglas. Douglas bateu! O Everton! O Everton defende mais uma também! Os dois goleiros estão brilhando intensamente. Renato não acredita. Douglas perde o pênalti. O Everton pegou outra. O Everton defendeu duas. Marcelo Grói já pegou duas. Segue dois a um. Méritos pro Everton. Mas que o Douglas bateu mal, bateu. Agora o Zé Ivaldo pode empatar a série. Que responsabilidade para um zagueiro que entrou hoje para ser o terceiro zagueiro. É a quarta cobrança do Atlético. Batendo o zagueiro Zé Ivaldo. Podendo empatar a série por dois a dois. Grói está agitado. Está apontando o canto de novo. Lá vem Zé Ivaldo. É a quarta cobrança do Atlético. Zé Ivaldo contra Grói. Isolou! Isolou! Bateu longe! Subiu demais a cobrança de Zé Ivaldo. O Atlético Paranaense bateu quatro pênaltis e só fez um. Se Luan acertar, acaba. Isolou Zé Ivaldo. Decepção do zagueiro do Furacão. Luan pode colocar o Grêmio nas quartas de final. Se fizer, acaba. É a última cobrança. Lá vem Luan. Tentando colocar o Grêmio nas quartas da Copa do Brasil. Ele contra o Everton. Dois velhos conhecidos. Dois campeões olímpicos. Luan! 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 O Everton! O Everton! A bola não entra. Ninguém quer marcar. São seis cobranças seguidas desperdiçadas. Seis. Inacreditável Luan! Defesaça de o Everton. Agora a cobrança é do Hernani. Se fizer, teremos dois a dois e aí partiremos para as cobranças alternadas. Impressionante essa disputa de pênaltis. Está dois a um. Vamos para a décima cobrança. É Hernani quem bate para o Atlético. Hernani contra Marcelo Groi. Hernani bateu! Gol! É do Atlético. Vamos para as alternadas. Seis pênaltis perdidos em dez. Marcelo Oliveira, o próximo gremista a bater. Lede, eu prometi emoção até o fim, mas é emoção demais, Lede Carmona. Exatamente. Só no scout dos goleiros, o Everton pegou três e o Groi pegou duas. E uma foi para fora no chute do Zé Ivaldo. Agora começam as cobranças alternadas. É Marcelo Oliveira quem bate. O Everton com muito moral. Já pegou três. Também é na força. Lá vem Marcelo Oliveira. Sexta cobrança. Marcelo bateu! Não foi na força não, foi na categoria. Gol! É do Grêmio! Marcelo Oliveira, Grêmio na frente. Marcos Guilherme. Grande cobrança de Marcelo Oliveira. Deslocando o Everton. Vem aí Marcos Guilherme. São muitos garotos batendo para o Atlético. Começaram as cobranças alternadas. Marcos Guilherme com a responsabilidade de manter o Atlético vivo na Copa do Brasil. Ele bate o pênalti contra Marcelo Groi. Marcos Guilherme bateu! Gol! É do Atlético! Bateu o rasteiro no meio do gol! Marcos Guilherme. 3 a 3 na série. Kahneman, o próximo. Lá vem o zagueiro argentino Kahneman. Daqui a pouquinho para você, outro jogaço. Vem aí, Corinthians e Fluminense. Cobrança do Kahneman. Lembrando que o Atlético Mineiro já está classificado para as quartas de final. Eliminou a Ponte Preta empatando por 2 a 2. Kahneman batendo pênalti. Pênalti para o Grêmio. Kahneman! Para fora! Subiu! Perdeu o Kahneman. Agora quem tem a chance da classificação é o Atlético Paranaense. Se fizer, elimina o Grêmio aqui em Porto Alegre. Pênalti para o Furacão. Está difícil escolher o pênalti mais mal batido, hein? Vamos ver quem bate o pênalti para o Atlético Paranaense. Juninho. Vem aí o atacante Juninho que entrou há pouco. Juninho. Com a chance de colocar o Atlético nas quartas de eliminar o Grêmio de Marcelo Grói. Apenas 3 a 3 na série. Vamos para o décimo quarto pênalti batido. O Everton acabou dizendo Juninho. O Everton pediu a bola. Pediu a bola. O Everton pediu. Na Copa do Brasil do ano passado, o Fernando Pras foi o grande herói. Vamos ver o que o Everton vai fazer batendo pênalti. É goleiro contra goleiro. É emoção até o fim. Lá vem o Everton tentando colocar o Atlético nas quartas. O Everton contra a Grói. Autoriza o juiz. O Everton partiu. Bateu o pênalti. Grói! Grói! Não acaba! Três a três! Defende Marcelo Grói! O Grêmio está vivo na Copa do Brasil graças ao seu goleiro! Foi bem o Grói! Foi bem o Grói! Foi muito bem! Vamos para o décimo quinto pênalti. Apenas seis foram convertidos. É pênalti para o Grêmio. Guilherme. Daqui a pouquinho tem Corinthians e Fluminense. Vamos ver quem passa aqui. Aqui a emoção não termina. Guilherme batendo mais um pênalti para o Grêmio. Três a três na série. Que jogo na Arena do Grêmio. Guilherme bate o pênalti. Gol! É do Grêmio! O Everton ainda tocou na bola. Vem aí Paulo André. Vejo o Everton. Toca na bola. Guilherme comemora. Paulo André tem que fazer o gol. Grói pode colocar o Grêmio nas quartas. A responsabilidade é grande, mas Paulo André tem muita experiência. Zagueiro de 33 anos. Muito rodado. Décima sexta cobrança. Lá vem zagueiro. É zagueiro contra goleiro. Paulo André contra Grói. Não toma muita distância. Paulo André. Vem para a cobrança. Bateu. Na trave. Acabou! Renato consegue classificar o Grêmio. Paulo André chuta na trave. O Grêmio. O Grêmio. E aí Obrigado.